E aí, pessoal, eu tô aqui com esse grande talento de Valadares, esse multi-talento, na verdade, né, ele que é jornalista, escritor, cantor e que, excepcionalmente, hoje vai falar sobre o seu mais novo lançamento na música, né, Gabriel? Gabriel Alves, seja bem-vindo, Gabriel. Conta pra gente que novidade é essa, que lançamento é esse? Sim. Muito obrigado pela recepção, pela apresentação. A gente tá lançando hoje Mentiroso, que é o meu novo single de trabalho, vai fazer parte de um futuro EP aí, e o lançamento é hoje, tô muito feliz com o espaço de estar divulgando esse trabalho aqui. Uma música com clipe, né, como é que é? E por que Mentiroso, Gabriel? É uma música com clipe, né, esse EP, ele vem pra ser um EP todo visual, né, e Mentiroso vem de um lugar de mentir que tá bem sobre um término, sobre um desamor, sobre um amor quebrado, quando na verdade você não tá tão bem assim, né, então é essa coisa da relação de odiar o próprio erro, odiar o erro do outro, e todo o EP vem em cima dessa história aí. E quem quiser acompanhar, quem quiser escutar essa música a partir de hoje, onde que essas pessoas podem te encontrar, escutar a sua música, em quais plataformas ou redes sociais? Boa, a gente tá no Instagram, no arroba Gabriel Alvep, todos os links estão lá, mas a gente tá com o Gabriel Alves no Spotify, Gabriel Alves no YouTube, então hoje a partir das nove da noite, assim que sair a música e o clipe, só pesquisar lá por Mentiroso e consegue encontrar a música em todas as plataformas de áudio e o clipe no YouTube. Bacana demais, até mencionei aqui, né, que você tem outras habilidades, jornalista, escritor, mas especificamente na música você começou tem quanto tempo? Há quanto tempo você tá nesse cenário aí? Sua voz é linda, então talento você já tem desde sempre, né? Obrigado, eu comecei cantando na igreja, né, a igreja é uma grande escola, assim, pra tudo que envolve arte, né, eu comecei cantando aos cinco anos de idade na igreja, mas foi durante a pandemia, 2020, 2021, que eu comecei a produzir muita coisa autoral e a gente levou pro estúdio, lançamos um primeiro EP, acho que a pandemia despertou muita coisa na gente, né, e foi um EP filho da pandemia, assim, e no pós-pandemia a gente começou a fazer alguns shows, redescobrir esse amor pelo palco, pela música, por produzir coisa autoral também, e a gente tá aí trilhando o caminho da arte independente agora. Bacana demais, e como que é isso? Hoje em dia você faz shows, você tá mais presente nos meios digitais, como tem sido a sua rotina com a música, até pra distribuir a sua vida também entre as outras tarefas, como tem sido isso? É, legal. A música é o meu ofício, assim, de paixão, por enquanto, né, não vivo exclusivamente dela, então a gente pega shows, assim, com o Mando Completo, Moreno, inclusive, faz parte da nossa banda, o único que não chama Gabriel, inclusive, a gente tem quatro Gabrieles na banda e o Mando... Olha, que história é essa? Quatro Gabrieles e o Moreno. Quatro Gabrieles e o Moreno. Tecladista, baterista, baixista e eu, vocalista, somos Gabrieles, ele não. E a gente faz alguns shows e a gente é muito presente no cenário digital, né, que é um grande avanço pra gente enquanto artista, né, poder produzir pro cenário digital, que é mais barato, é mais rápido, mais assertivo, e a gente tá aí desde 2021, tem single, tem EP, tem clipe, tamo aí. Olha, eu vou falar com você, eu tô curiosa pra escutar essa música que você lançou hoje, espero que vocês também estejam e escutem, mas eu já quero uma palhinha, você pode cantar pra gente um trechinho pros nossos seguidores? Com certeza, com certeza, vamos lá. Hoje eu pensei tanto em você, em sair de casa pra esquecer, me joguei nos braços de uma gente estranha e nem sei. Sempre digo que tá tudo bem, mas eu confesso que menti quando disse que eu estava bem melhor. Na verdade eu tô pior, me perdi no nosso jogo vicioso, muitas bocas pra esquecer uma só, a minha cabeça dá um nó, eu confesso sou um grande mentiroso. Gabriel, muito bom, volte sempre, sucesso na sua música, tá bom? Pessoal escutem muito a música do Gabriel, quer deixar mais um recado aí pro público, pra eles te acompanharem nas redes sociais e a sua carreira, né, prestigiarem a sua carreira, esse talento aqui de Valadares, deixa aí uma mensagem pro pessoal. Primeiro obrigado ao Diário, pelo carinho, pelo espaço, por valorizar os artistas aqui locais, obrigado a você, Moreno, por acompanhar a gente, a brilhantar ainda mais a entrevista e reforçar, na verdade, o seu convite, né, pra que a galera possa ouvir e acompanhar a gente nas redes sociais. É arroba Gabriel Alver, pelo Instagram, e procure aí por mentiroso no Spotify, no Deezer, nas suas plataformas de áudio preferidas pra dar força pra gente. Obrigado. É isso aí, valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.